Hoje meu cabelo tá, meu Deus, tudo bagunçado Mas seguinte, rapaziada Vamos aqui ver mais um vídeo aqui de Naruto Não, não, não Boruto, pô Filho do nosso Oh, mão da p*** aqui Agora tem um filho aí É o Mar do Boruto Nossa, é Você não sabia? Desculpa o spoiler, pô Sim, o Naruto tem filho, véi Desculpa, véi Tá assistindo o Naruto ainda e não sabe que o Naruto vai ter filho Holy f*** Desculpa Mas antes de tudo, eu quero recomendar um jogo pra vocês Que é o jogo FateFantasy 3D É o jogo que me chama atenção Porque tem muita skin no jogo, mano Muita skin, cara Eu acho muito da hora quando tem várias roupinhas daora Eu faço umas meia hora só selecionando a roupa Você consegue a maioria das roupas só jogando, véi O legal é que tem pet no jogo e da hora que tem skin pro pet WTF Tem essas fadinhas também, muita fofinha Se você baixar o jogo que eu deixei na descrição E colocar esse código aí Você ganha um presentinho lá no jogo, beleza? É por tempo limitado, então aproveita Usa esse código aí que você vai ganhar várias recompensas O jogo é muito da hora Ele roda de boa no celular Não é um jogo pesado Tem vários chefes Você vai andando, vai se olhando no mapa É um estilo RPG de boa Você pode jogar suave aí no seu celular A parte ruim do joguinho é que é inglês Mas não tem problema porque O jogo vai te guiando automaticamente pra onde você deve ir Então não tem problema nenhum Você pode escolher entre a menina Esse moleque de espada E a menininha Essa gostosa menina bonitinha Jogo muito da hora Que você sai matando todo mundo Você vai upando seu personagem Vai furando um item Então é um jogo bem da hora O RPG é muito gostoso de se jogar Então é isso O jogo bem da horinha mesmo O jogo FateFunds Vou deixar o link na descrição pra você baixar Não esqueça de usar o código Pra você ganhar uns presentinhos lá, beleza? Lembrando que é de graça Eu vou deixar o link na descrição pra vocês, beleza? Agora vamos pro vídeo O canal MeetAnimes também Lindo pra caramba Escreve aí Link na descrição Ah, o Boruto O Boruto é da hora, velho Ele defende o amigo, porra O Boruto é aquele amigo que defende o amigo que sofre bullying Esse aí é o... Esqueci o nome desse maluco Nossa, estamos chutando na cara Pra ficar esperto Pra ficar esperto de quem é o filho do Patrogonista, porra Eu sou ladrão O filho O filho mudou do sai O filho mudou sai Mudou um sai daqui Opa Opa Eu sou da minha fiar Mano, por algum motivo Eu odeio quase todo mundo do Boruto, mano Sei lá, mano Não sei E o nome do Boruto é muito boa, né, mano? Não 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 Nossa, tamo mano no peito, gordão Brabo, porra Brabo É, muita gente odeia o Boruto aí, porra Mas, eu gosto um pouquinho Eu odeio também Nossa, tomou uma no queixo, porra, é esperto, ó, o irmão do Sasuke, ó, mentira, sai, que eu senti essa, até o Kurama sentiu, velho, braba, como é o nome dela, velho, Himauai, Himauari, mandou um juts de uma mão só, porra, gostosa, lindo, Deus, Luiza, galera. Olau o O F*** Gato e saca Tipo, muito Música 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 Coitado do bichinho, velho O bichinho foi chato agora Música Perdeu a visão Música 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 eu esqueci o nome desse maluco aí mano o sony boruto se revele nos comentários gostoso desse cara aí ó o kakashi que usa 10 em moro gostoso desse cara esse cara envelhece fica mais bonito ainda mano pelo amor de deus nossa pegou pelo pé amarelo de um pisão na cara no curso no título do ar o kakashi meu deus me engravida velho a a a a a j a genin she can show your zain go kak do or at 2s it's too ro говорю not to see onコレ né e no e no susなんてどう se tending a hickering快っても取れるわけないんだから me Essa é a filha lá do... daquele fumante né mano, do Asuma. Ó, isso aí eu respeito hein, Konohamaru. Muito linda essa cena. Como... espero não pegar um copyright nessa cena, pelo amor de Deus mano. Respec! Esse maluco aí mano. Ah, o Filidoro ultimado. Chifrudo do cara. Tô esquecendo esse cara mano, esqueci. Ah é, 3 segundos pra acabar a luta. 3 segundos pra acabar a luta. Foda muito foda. Pô. Prefiro a sarada que o Boruta ziz. Ah, mas esse aí ele roubou né. Eu lembro. Eu lembro dele ter roubado. O que? 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 Sei lá velho. Mas essa eu gosto de mais. Nossa! Muito foda essa parte. É o Hazenga do Borutu. é bom mas ele resolveu quase o anime todo aqui que tá tá passando agora né galera ela boca passa que ligeiro foda que espertinho porra E aí o cara meteu o braçã na barriga do cara e não sai sangue por que que isso estruturas o velho falando de outro velho rapaziada foi isso o vídeo muito obrigado por assistir espero que tenha parte 2 porque tem buruta aí tem várias cenas mas é isso aí deixa o like se inscreve no canal o canal do mitinimis na descrição e é isso aí tamo junto herói